Agora vai, hein? O governo que já deu um jeito na economia do pobre, já colocou o pobre no orçamento, colocando bastante imposto e taxas para o pobre pagar, deixando ele com o bolso vazio, agora está trabalhando para dar um jeito na saúde do pobre. Rolou um evento aí que vai fazer toda a diferença na saúde do pobre. O evento em questão se chama Em Prosa Brasil e nós vamos ver agora uma apresentação que realmente muda, muda tudo na saúde do brasileiro. Vamos olhar. É bate-ão, é bate-ão. É bate-ão. Fala que não mudou. Você que estava aí agora, triste, cabisbaixo, depressivo, você olhou isso aqui, já mudou o seu humor. Teve gente que não entendeu a apresentação, tem gente criticando, dizendo que não tem nada a ver com saúde. Vocês não sabem de nada, vocês não sabem o que aconteceu. Nessa apresentação, levaram pessoas enfermas, pessoas que não conseguiam nem levantar de suas cadeiras. E quando essa apresentação começou, as pessoas levantaram e correram para fora do teatro. Então essas pessoas, elas foram curadas somente com essa apresentação. Então sim, eles mudaram a saúde deste país. Após as críticas da oposição e a repercussão do caso nessa sexta-feira, o ministro da saúde afirmou que a apresentação surpreendeu pela coreografia inapropriada. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado. Quer dizer, assim, isso não estava programado. Essas pessoas do nada subiram lá, pegaram o microfone, deram o play e começaram a cantar e dançar. Não estava previsto na programação, né? Foi uma coisa isolada. Nós nem sabemos como aconteceu, né? Tá bom, vamos acreditar nisso aqui. Que isso não reflete a política da secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro e adotará medidas para que não aconteça novamente. Será que essa apresentação aí foi gratuita? Será que rolou um dinheirinho público ali? Será que eles receberam para fazer essa mega apresentação e mudar a saúde do nosso país? Bom, eu não sei. Repercutiu muito isso aqui e dizem que a oposição não gostou. Se você não é oposição e gostou, você tem algum probleminha de cabeça. Porque não é a oposição que não tem que gostar. Ninguém tem que gostar disso. Eles foram lá para falar e tratar sobre a saúde no país, que é uma bosta. Só diz viva o SUS quem é idiota, tá? Porque o Faustão, ele não fez o transplante pelo SUS. O presidente, ele acabou de operar. E ele operou pelo SUS. Você conhece algum político que usa o SUS? Não, você não conhece. Porque o SUS não é bom. Quem está na fila do SUS para passar em uma consulta esperando um ano sabe que o SUS é uma porcaria. Mas os idiotas, as pessoas que têm plano de saúde, gritam viva ao SUS. O que nós temos que nos perguntar é isso aqui. O governo do PT realiza um encontro chamado Em Prosa Brasil para tratar de, acreditem, saúde. E o que essa putharia tem a ver com saúde? Eu também gostaria de saber. O que muda a saúde do brasileiro, essa apresentação? Esses dementes decidirão o rumo da nossa saúde no país? É, porque é um evento para se falar da saúde. Então, essas pessoas estavam lá fazendo essa apresentação. Qual é a especialidade dessas pessoas? Porque eles foram lá discutir saúde. Eu não sei. Eu gostaria de saber também. E o final, o nosso dinheiro paga esse lixo. Que mais parece um de federal. Então, o evento é feito com dinheiro público, tá? Deve-se ter alugado o espaço, se não for um espaço já público. Essas pessoas devem ter... Mano, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso aí? Você acha que tem que ter a diversidade no evento de saúde também? Tem tudo a ver. Escreve para mim aí que eu quero saber. Mano, mas me diz aí, você que votou nesse governo. Foi para isso que você votou? Você queria ver isso aí, a saúde sendo representada desse jeito? Esses impostos aí, taxas que estão vindo no seu lombo? Foi isso que você achou que ia acontecer? Você está se achando enganado? Ou mesmo assim, com tudo isso acontecendo, você continua fazendo L? Comenta aí que eu quero saber. Se tiver coragem. Por enquanto é isso. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. E viva o SUS! Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Tchau, 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 tchau.